Ano novo e nada melhor do que deixar a sua casa ainda mais bonita. Aqui na Princesa dos Bordados você sempre encontra qualidade, bom preço e sempre tem oferta. Dá uma olhadinha agora nas ofertas da semana. Tem colcha de cetim, 3 peças, apenas R$ 89,90. Tem também toalhas aveludadas de praia, são várias estampas, só R$ 21,90. E agora uma super oferta, jogo de banheiro aveludado, apenas R$ 45,90. E a Princesa dos Bordados fica aqui na rua Francisco Rafael, número 242, e o telefone é 3922-2348. Princesa dos Bordados, sua casa merece esse carinho.